Olá amigos, tudo bem com vocês? Que bom que você está junto conosco para mais um dia em que iremos recapitular a temática de hoje da lição da Escola Sabatina. E hoje o título da nossa lição é O Ano Aceitável do Senhor. Esse título é extraído da profecia do capítulo 61 do livro de Isaías. A profecia é esta mencionada pelo próprio Jesus quando esteve na terra e eu quero ler então para você estes versos aqui, especialmente o primeiro verso que diz assim Vejam que este verso aqui foi mencionado por Jesus quando esteve na terra para declarar que esta profecia havia se cumprido por ocasião da sua encarnação. Jesus é o Messias, ou seja, o ungido. A palavra machia no hebraico significa ungido. Ou seja, ele foi separado para que pudesse abençoar, para que pudesse curar, para que pudesse libertar. E ele diz que ele viria para pregoar o Ano Aceitável ao Senhor. Este ano, no livro de Levítico, capítulo 25, é descrito como o Ano do Jubileu. O Ano em que a terra voltaria para o seu dono, o Ano em que os escravos seriam libertos, um Ano de festa, um Ano de libertação. Jesus veio para libertar-nos da condenação do pecado. O apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 8, verso 1, Eu quero destacar aqui para fechar o nosso estudo de hoje. Que embora o Ano Aceitável do Senhor em Isaías 61, verso 2, fosse uma espécie de Ano Jubileu, ele não era simplesmente uma observância de Levítico, mas este ano seria anunciado pelo Messias, o Rei, quando ele se revelasse por meio de um ministério de libertação e restauração. Hoje nós podemos dizer que somos restaurados em Cristo. Nós podemos ser restaurados pela sua graça. Por isso, louvado seja o nome dele. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Obrigado Senhor, porque nós podemos ser libertos e restaurados em Jesus. Ajuda-nos neste dia a sermos gratos pela salvação em Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.